Bem-vindos a Brinquedos Importados! Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um outro brinquedo super legal da Disney o Olaf Snow Cone Maker a máquina Olaf de fazer sorvete de gelo Vamos começar? É para a idade de 4 anos para cima! Como vocês podem ver, aqui estão todos os acessórios para montar a nossa máquina Olaf e você vai precisar de uma assistência de um adulto Primeiramente nós vamos abrir todos os acessórios Vamos começar com esse A nossa máquina de fazer sorvete de gelo do Olaf parece ser bem fácil de fazer Aqui atrás da caixa vem todas as instruções para você e seus amiguinhos fazerem juntos E também parece ser bem fácil de limpar Vamos pegar esse boneco tão bonitinho de neve e vamos colocar essa peça aqui dentro dele Vamos virar ele aqui nas costas E essa pecinha aqui vai se encaixar aqui Esses pontinhos aqui do lado se encaixarão nesses pontinhos aqui de dentro Pronto! E por último a pecinha para fechar Então vamos colocar ela aqui dentro e fazer isso Viu como é fácil? Nossa máquina está quase pronta Está faltando o narizinho E aqui está ele Vamos encaixá-lo E agora encaixou o narizinho Pronto! A nossa máquina de fazer gelo está pronta Você está pronto, Olaf? Sim! Estou pronto para fazer sorvete de gelo! Aqui nós temos Dois tipos de sabores Para fazermos o sorvete Você vai precisar de gelo Vamos começar? Agora o gelo aqui dentro Ai! Os meus olhinhos saíram! Vamos botar gelo aqui para fazer sorvete Ups! Colocamos vários gelos aqui dentro E agora mãos a obra E agora eu estou pronto para voltar ao meu corpinho! Pronto! Olha o que fizemos Um copinho cheio de sorvete de gelo Que delícia, hein, Olaf? É sim! Eu estou doido para experimentar também! Agora nós vamos adicionar água no recipientezinho Ou suco de sua preferência desejada Suco de maçã Eu acho que ficaria demais também Vamos fechar? E agora é só com o que? Só com o que? Só com o que? E olha que maçã! Está ficando azul! E aí, Olaf? O que acha? Vamos experimentar? Sim, sim! Agora! Que delícia! Eu amei! I love it! Bye, bye! Seja gostoso do nosso vídeo Clique em like Gostar Inscreva-se no nosso canal Até a próxima! Bye! Tchau!